Projeto Escolar Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, quem pode me dizer o que é isso? É um castelo! Isso mesmo, Danny! E para o Projeto Escolar, eu quero que vão para casa e façam um castelo. Nossa! Podem fazer seus castelos com objetos velhos que encontrarem em casa. Papelão, garrafas de plástico, caixas de ovos... Nós podemos usar glitter? Por favor, sem muito glitter. Ele fica por todo lugar. Eu posso fazer um castelo grande? Faça tão grande quanto quiser. O único limite é a sua imaginação. É hora do café da manhã na casa da Peppa. Mamãe, papai, eu tenho uma notícia muito boa. E qual é, Peppa? Eu estou fazendo um novo projeto escolar. Projeto escolar? O que é, Peppa? Eu preciso fazer um castelo. Tudo bem. Por que você não usa essa caixa vazia de cereal? Cole esses potes de iogurte ao lado e o que você fez? Uma caixa com potes nela. Não, papai. Isso tem que ficar muito bom. Peppa, o que exatamente a Madame Gazela disse para fazer? Ela disse para usar a nossa imaginação. E eu estou imaginando um castelo bem grande e fantástico. E o meu castelo tem que ser grande o bastante para eu morar nele. Entendo. Está bem. É o café da manhã na casa da Suzy. A Madame Gazela disse para fazer um verdadeiro palácio de fadas? Sim, com todos os difíceis pequenos pedaços. Alô, oposão? Alô? Desculpe, mas eu não posso ir para o trabalho hoje. É um projeto escolar. Ah, Jim? Sim, sim. Volta para resolver. Obrigada, mas eu devo ser capaz de resolver. O meu castelo vai ficar assim. Só que muito, muito maior. Se precisa ser grande, nós devemos usar concreto. Não, Papai Pig. Só precisamos achar uma caixa de papelão grande o bastante. Nós temos uma caixa grande? Ah, não. Encomenda para o Papai Pig. Eu não lembro de encomendar nada assim tão grande. Ah, é só uma nova lâmpada. Por que eles usam tanta embalagem para essas coisas? Eu devo levar a caixa para o senhor? Ah, sim. Obrigado. Não, Papai. Nós precisamos dessa caixa. Olha o que eu tenho. Ótimo. Seu castelo está quase pronto. Viva! Não está quase pronto. Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter. Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você. Olá, Suzy. Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem. Mas bom tudo, mamãe. E precisa ser mais alto. E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil. Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho. Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa. Mas ainda parece um pedaço de papelão. Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa. Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Peppa. O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo. Ha, ha, ha. Conseguimos acabar. Hum, só precisa de mais uma coisinha. Glitter! Oh, ah, com o Glitter, o castelo deixaria de parecer de verdade. E além disso, nós, ah, ficamos completamente sem Glitter. Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha. Nossa, um palácio de fada. Deve ter sido difícil para fazer, Suzy. Não, não foi fácil. O meu castelo é feito de caixa de papelão e Glitter. É realmente um castelo muito elegante. Obrigada, Madame Gazela. Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz, mas ele é muito grande para trazer para a escola. Ah, nós construímos ele de blocos de pedra. Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar. Peppa adora projetos escolares. Todos adoram projetos escolares. Máscaras. Este é o início de mais um dia na Escolinha da Peppa. Bom dia, crianças. Cadê a Madame Gazela? Estou aqui. Oh! Eu estava usando uma máscara. Você estava disfarçada. Sim. E hoje, todos irão fazer máscaras. Opa! Nós temos papelão e papéis coloridos. Giz de cera e tintas. Pernas, hastes de chenile, botões, pompons. Podemos usar glitter. Nada de glitter. Por favor, Madame Gazela. Por favor, Madame Gazela. Não. Eu acabei de conseguir limpar tudo do último evento com glitter. Agora, comecem, crianças. Peppa está usando papel de seda colorido. Estou usando papel para fazer uma máscara de borboleta. Danny Cão está usando botões e canudinhos. Eu estou fazendo uma máscara de robô. Suzy Ovelha está usando pena. Estou fazendo uma máscara de coruja mágica. Eu fiz uma máscara de super-herói. Eu fiz uma máscara de cenoura. E meu irmãozinho Richard é uma cenourinha baby. Nós gostamos em cenouras. George fez uma máscara de dinossauro. Dinossauro. E que máscara seria essa, Edmund? Isso é o sistema solar. Com todos os planetas. Entendi. E eu incluí Plutão aqui. Ainda que ele seja classificado só como um planeta anão. Muito bem, querido. Edmund o elefante é muito esperto. Então, todos já acabaram? A minha ficaria mais bonita com glitter nela. Por favor, podemos usar glitter, Madame Gazela? Glitter! 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 Existem várias outras coisas brilhantes que podem usar. Não fica tão bom quanto glitter. Glitter! Glitter! Glitter gruda em todo lugar. Depois que sai da embalagem, não tem como se livrar dele. É um perigo. Mas ele é tão especial e mágico. Por favor, nós podemos usar o glitter? Por favor! Oh, está bem. Mas só se todos vocês me prometerem que vão ter muito, muito cuidado com ele. Nós prometemos! Está bem. Então, eu vou destrancar o armário do glitter. Madame Gazela mantém o glitter guardado com muita segurança. Muito bem, crianças. Vocês prometeram que vão usar esse glitter com muito cuidado. Está na hora da saída. E os pais já chegaram para buscar seus filhos. Ah! Glitter! Sem pânico. Por favor, fiquem calmos. Houve um derramamento de glitter, mas já está tudo sob controle. Hoje, as crianças aprenderam como fazer máscaras. Eu estou aqui para buscar a Peppa e o George. Mas eu não os vejo em lugar algum. Sou uma linda borboleta. Voa, voa, voa! Com licença, dona borboleta. Eu estou procurando dois porquinhos. Sabe onde posso encontrar os dois? Papai, caiu no truque. Sou eu. Peppa, mas que surpresa. Mas cadê o George? Ah! George, é você. Eu achei que você fosse um dinossauro. Madame Gazela, acredita que não estou achando os meus filhos? Será que eu posso levar essas duas cenouras no lugar deles? Que nada, mamãe. Somos nós. Ah, o Rebeca! Richard! Vamos, Pedro. Hora de ir para casa. Eu não sou o Pedro. Eu sou um super-herói. E o Super Pony quer ir para casa? Ou o Super Pony quer passar a noite toda aqui? Quero ir para casa com você, por favor, mamãe. Nos divertimos muito fazendo essas máscaras maravilhosas. Maravilhosas. Mas quem é você? Sou eu. Madame Gazela! Madame Gazela adora máscaras. Todo mundo adora máscaras. O Teatro de Fantoche da Chloe. A Peppa e sua família vão visitar o Tio Pig, a Tia Pig e a Prima Chloe. Aposto que o Tio Pig vai cair no sono depois do almoço, como acontece sempre. Ora, papai, não deveria dizer essas coisas do seu irmão, especialmente na frente deles. Mas é verdade. O Tio Pig sempre come muito no almoço e depois cai no sono, roncando bem alto. Assim, ó. Peppa, George, esqueçam o que eu disse sobre o Tio Pig. Está bem, papai. A Peppa e sua família chegaram na casa do Tio Pig e da Tia Pig. Olá, Tia Pig e Tio Pig. Olá. Olá, pessoal. Olá, meu querido irmão. O Tio Pig é irmão do Papai Pig. A Chloe é prima da Peppa e do George. Olá, Chloe. Olá, Peppa. Olá, George. Venham aqui ver uma coisa. Espera, gente. Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei. Foi o meu pai que fez para mim. Uau! Eu já fiz dois fantoches. Esse daqui se chama Chloe. Olá, eu sou a Chloe. E esse aqui é o meu pai. Tio Pig. Olá, Peppa. Eu sou o Tio Pig. Chloe, o George e eu também podemos fazer fantoches? Claro. A Chloe está pintando os olhos do fantoche. Posso fazer a boca? Está bem. Meu nome é Peppa. George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro. Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro para todas as coisas. Está bem. Um fantoche bem feroz. A Chloe está fazendo um fantoche de dinossauro para o George. Com dentes bem pontudos. Pronto. Um dinossauro feroz. Criança, está na hora do almoço. Já vamos. Depois do almoço, vamos fazer um teatro de fantoches. A tia Pig preparou o espaguete para nós. O espaguete está delicioso. O melhor dos espaguetes. Dá para ver que vocês são irmãos. Eles são iguaizinhos. Como assim? Somos muito diferentes. Nós três vamos fazer um teatro de fantoches maravilhoso. Fantástico. Nos chamem para ver. Tchauzinho. Teatro de fantoches. Que divertido. Dá tempo de comer mais espaguete? Também quero mais um pouco. O teatro de fantoches já vai começar. Olá. Eu sou a Chloe. E eu sou a Peppa. Um dinossauro. Um dinossauro feroz. Nossa, mas que maravilha. Bravo. Eu sou o Tio Pino. Olá, Tio Pig. Olá, Peppa. É igual a você. Eu acho que exageraram com a minha barriga. Eu adorei o almoço. Tio Pig, depois do almoço o senhor vai dormir e roncar como sempre faz? Como assim? O papai disse que você sempre, depois do almoço, dorme e ronca bem alto assim, olha. Seu pai está certo. Eu ronco assim mesmo. Ora, papai, não devia ter dito aquilo sobre seu irmão. Eu acho que nem o papai Pig e nem o Tio Pig estão ouvindo. O papai e o Tio Pig caíram no sono. Dá pra ver que eles são irmãos. O que houve? E o teatro já começou? Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia pra fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa. Hoje é sábado. O papai Pig não trabalha os sábados. Papai Pig vai se atrasar pro trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig. Não é? Não. É quinta-feira. O papai trabalha as quintas-feiras. Até mais tarde. Tchau, tchau. Coitadinho do papai. Tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda. Pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Tenham um bom dia na escola. Tchau, tchau, mamãe. Trabalhe muito. Muito. Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças. Hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, 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 eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora. Olá, senhor Danny. Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor. Olá, vendedoras. Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar a próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Vocês poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por mil milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai Pico veio buscar a peça e a peça. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim. Eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então, vamos jogar. Aviões de papel. Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Ótimo. Esses são todos os papéis que eu preciso. Tchau. Tchau, tchau, papai. Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim. O que vocês querem fazer? Dinossauro. Ah, George. Você sempre fala dinossauro para tudo. Vamos fazer um avião. O George gosta de aviões. Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim. Só precisamos de um pouco de papel. Nós sabemos onde tem papel. Tem muito papel velho no escritório. Aqui está o papel. Perfeito, Peppa. A mamãe Pig vai fazer um avião de papel. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel. Uau! Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore. Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez. Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Pig! Olá, pessoal. Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem! Ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora Pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, Papai Pig. Agora o projeto está entregue. O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, papai. A estrela da escolinha. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Prontinho, terminei. Peppa, mas que desenho maravilhoso você pintou. Sou eu, o George, minha mamãe e meu papai na nossa casa. Mas onde é que vocês estão? Eu só estou vendo a casa. Estamos todos dentro da nossa casa. É claro, querida. É realmente um desenho maravilhoso, Peppa. Você vai ganhar uma estrela da escolinha. Puxa, obrigada, Madame Gazela. É hora da saída e os pais chegaram para buscar seus filhos. Mamãe, papai, vejam. Eu ganhei uma estrela da escolinha. Isso é fantástico, Peppa. Eu me lembro quando a Madame Gazela me deu uma estrela da escolinha quando eu era uma porquinha. Muito tempo atrás, quando a mamãe e o papai Pig eram pequenos, a mamãe Gazela foi professora deles. Você vai ganhar uma estrela da escolinha. Eu fiquei muito feliz. Você ganhou muitas estrelas da escolinha, mamãe? Ganhei, sim. Papai, você ganhou muitas estrelas da escolinha também? Ah, isso já foi há tanto tempo. Realmente, eu não me lembro. Não, eu tenho certeza de que você não ganhou nenhuma, papai. Você nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Não, eu nunca ganhei uma estrela da escolinha. Nenhuma? Pequenininha? Não. Mas enfim, como o papai Pig disse, isso foi há muito tempo, Peppa. E, na verdade, não é tão importante assim. Ah, mas como assim, mamãe? Elas são muito importantes. Não são, papai? Ah, sim, Peppa. O que foi? Você está triste porque nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Bem, eu tenho feito outras coisas na vida das quais me orgulho. Talvez, se você fizer um desenho bem bonito e mostrar a madame Gazela, ela te dê uma estrela agora. Estrelas da escolinha são para crianças, Peppa, não são para adultos. Pronto, o telhado está consertado. Obrigada, Sr. Touro. Ficou realmente um excelente trabalho. Tome uma estrela da escolinha. Oh, muito obrigado. Veja, papai. O Sr. Touro ganhou uma estrela e ele é um adulto. Hum. Já está de noite. Peppa e Georgia estão indo dormir. Ainda está triste porque você nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Quer saber, Peppa? Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que deveria ter ganhado uma estrela da escolinha. Por quê? Porque eu adorava criar coisas. E eu estava sempre desenhando na aula. Qual foi o seu melhor desenho, papai? Me conta. Você gostaria de ver? Acho que eu ainda tenho em algum lugar. Eu tenho certeza que coloquei aqui no sótão. Ah, aqui está a minha antiga pasta da escola. E aqui está o meu desenho. Puxa, é um dragão. É um ótimo desenho, papai. Sim, eu fiquei muito contente com ele. Mas você não ganhou uma estrela. Não. Puxa, que triste. Este é o dia seguinte. Peppa e Georgia estão chegando à escolinha. Olha só, olha só isso, Suzy. Não é justo, Peppa. Você é muito boa em desenhar. Esse não é meu desenho, Suzy. É o do meu papai. Ah, não é tão bom para um adulto. Ele desenhou há muito tempo, quando ele era pequeno. Ah. Peppa, você fez esse desenho maravilhoso? Não, Madame Gazela. Esse desenho aqui é do meu papai. Ah, sim. Eu me lembro que o seu pai gostava muito de desenhar. Mas nunca deu uma estrela da escolinha para ele. Eu devo ter dado uma a ele por isso? Não, não deu, não. Papai Pig, você merece uma estrela da escolinha. Eu nunca me senti tão orgulhoso. Papai Pig é uma estrela da escolinha. Viva, Papai Pig! Um passeio de trem. Hoje, petas e seus amigos vão em um passeio de trem. O Sr. Coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem! Tchu-tchu! A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo! Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos venha passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovôcão. Solve, solve! Olá, vovôcão! O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo o morro lentamente. O trem vai ter subindo o morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Ah, nós ainda não vimos um túnel. Ah, ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O trem é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos. Todo mundo saindo agora. Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Oh, Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Ah, Pedro. Pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro. Ah, é, foi onde eu coloquei. A feira. Está um lindo dia de sol. E a feira chegou à cidade. Maçãs, compre maçãs. Maçãs aqui comigo. Queijo, queijo pedorento. Peixes, peixes fresquinhos. Cada barraca da feira vende uma coisa. Maçãs, queijos, peixes. A barraca do Sr. Raposo vende de tudo. Violinos, creme de ovos, motor de foguete. Peppa e sua família vieram à feira para fazer suas compras. Maçãs fresquinhas. Podemos comprar maçãs, por favor? De que tipo vocês querem? Grande ou pequena? Vermelha ou verde? Nós queremos as maçãs que sejam saborosas. Por que não prova uma? Hum, deliciosa. Uma caixa de maçãs deliciosas, por favor. Obrigada, moço. Queijo! Queijo! Nham, nham. George adora queijo. Eu tenho um queijo bastante fedorento aqui. Talvez o Papai Pig deva dar uma cheiradinha. O cheiro do queijo era tão forte que derrubou o Papai Pig. Puxa, isso aí é o que eu chamo de queijo forte. Bom, não é mesmo? Hum, nham, nham. George gosta de queijo fedorento. Queremos comprar um, por favor. Mas é claro. Obrigada, moça. Peixes, peixes fresquinhos. Podemos comprar peixe, por favor? Vamos lá. Eu tenho truta, doc, cavalinha ou lula. O que vão querer? Todos estão bonitos. Que tal então eu colocar um peixe de cada? Poderá fazer uma bela torta de peixe. Torta de peixe? Nham, nham. Aqui está. Muitíssimo obrigada. Peixes, maçãs, queijo. Esta é a barraca do Sr. Raposo. Bananas, furadeiras e bolsas. Eu vendo de tudo mesmo. O que deseja? Nada, obrigado. Já compramos tudo o que precisamos. Maçãs, queijo e peixe. Oh, por que não vieram até a mim primeiro? Eu tenho tudo isso. Você vende maçãs? O senhor nunca viu maçãs como essas. São feitas de madeira. Maçãs de madeira, moço? Brilhante, não é mesmo? Elas vão durar para sempre. O que mais compraram? Queijo. Queijo? Eu tenho todo tipo de queijo aqui. Seu queijo não tem um cheiro forte. É porque eles são feitos de plástico. Feitos de plástico? Sim, eu garanto que eles durarão uma vida inteira. Compre um e leve mais quatro. Não, obrigada, senhor raposo. Vocês compraram peixes também, não é? Eu poderia ter vendido um peixe melhor. Nada de peixe de plástico, obrigada. Isso não é plástico. Bem, na verdade é. Mas é um incrível peixe decorativo. Vejam, ele canta. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. E o bom é que só precisa de 24 pilhas. Ele é lindo, não é mesmo, mamãe? Ah... Podemos comprar um, papai? Não. Por favor, podemos levar para casa e ele pode cantar para a gente o dia todo. Lamento, Peppa, mas nossa casa não precisa de um peixe que canta. Tá bem, mamãe. Obrigada, senhor raposo, mas realmente já temos tudo o que viemos comprar. Deve ter mais alguma coisa que vocês precisam. Que tal um vaso chinês milenar que nunca vai quebrar? Porque o vaso é feito de plástico. É, é muito lindo, mas nós não precisamos de mais nada. Está chovendo. Ah, estamos nos molhando. Não se preocupem, eu tenho uma coisa certa. Guarda-chuvas. Oh, oh, oh. Nós vamos levar. Sim, quatro guarda-chuvas, por favor. A barraca do senhor raposo vende de tudo. Viu só? Que sorte que vieram a minha barraca, não é mesmo? Sim, obrigada, senhor raposo. E a melhor coisa é que, só por hoje, comprando quatro guarda-chuvas, vocês ganham um peixe cantor de graça. Oh, que bom. Brilha, brilha. Peppa adora feiras. Todo mundo adora feiras. O clube secreto. A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Psss. Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopa do bom. Flopa do bom? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa. Olá, Suzy. O que? Eu estou em um clube secreto. E eu também. O Pedro, a Kendi e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá. Fsss. Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá-ma-cuqui. Xalá-ma-cuqui. Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! A Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto. Fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido Nudol. Pequenido Nudol? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá! Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papa Dido Dudoldan. Papa Dido Dudoldan. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. O farol do avô coelho. A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovôcão. Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny. Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho. E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba! Muito obrigado, vovôcão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo. Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas. Eu sou um solitário. Apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira. Ah. Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Bom, tenho o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar e o céu, o mar e o céu. Aqui o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol. Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas. Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje. Só o mar e o céu. As histórias que posso contar. Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchau! Tchauzinho, óbvio coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! O barco do vovôcão está chegando à Ilha do Pirata. Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês! Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovôcão. George esperto! Agora, temos que ir para casa antes que fique escuro. Ah! Está ficando escuro. Não se preocupe. A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa. O vovô coelho está pronto para dormir. Ah! Meu novo livro, Como Funciona um Farol. Capítulo 1. Eu vou ler o resto amanhã. É melhor desligar a luz. Ah! Para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz. Sim, nós sabemos. Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe. Viva! Viva! Está chegando o nevo rio. Eu não consigo mais ver a luz. Somos nós de novo. Você poderia tocar a sirene? É claro. Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa. O vovô coelho está guiando eles para casa. Sua voz é uma sirene. Esse é o caminho de casa! Os pais estão aqui para pegar as crianças. Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata. E nós fomos ao farol. O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança. Isso é bom. O vovô coelho cantou uma canção. Vocês gostariam de ouvir? Não. Obrigado. Sim, por favor. A princesa Peppa. É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá! Olá! Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão. Que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. Pera, George, voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. E fim. Peppa? George? Shhh. A mamãe está dormindo. Parece que a princesa Peppa é a melhor em contar histórias para dormir. É mesmo. Eu sou. O relógio Cuco. É de manhã cedo. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda, acorda! Mamãe e papai! O quê? Está na hora de levantar. Mas ainda é muito cedo. Você não sabe que horas são, Peppa. Não sei, papai. O relógio não está funcionando. Puxa, vamos ver se podemos consertar. Ah, o velho relógio Cuco. Por que ele se chama relógio Cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado Cuco. Eu nunca vi o Cuco. Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo. O Cuco ficou meio chato. Ah, podemos dar corda nele de novo? Mas claro. O papai está dando corda no relógio Cuco. Pronto. O papai acerta a hora do relógio. São quase nove horas. Papai, podemos ver o Cuco agora? Vocês logo verão o Cuco. Me diz como o Cuco é, papai. Bom, deixa eu pensar. Ele mexe a cabeça desta maneira. E abana as asas assim. E ele diz... Cucu! Cucu! Você é um Cuco bem barulhento, George. Cucu! Olha, vai acontecer alguma coisa. Uau! George Bobinho, você não viu o Cuco. O Cuco foi mesmo impressionante. Ele fez... Cucu! E você não viu. Tudo bem, George. Você vai ver o Cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O Cuco só aparece a cada uma hora. Esperar é muito chato. Vem, George. Vamos brincar lá fora. O George não quer ir brincar lá fora. Ele está esperando para ver o Cuco. São quase dez horas. O George está esperando pelo Cuco há quase uma hora. George! Vem brincar! O senhor dinossauro também quer que você brinque. Dinossauro! George não viu o Cuco de novo. Está tudo bem, George. Vai brincar no jardim. E quando o Cuco aparecer, eu venho chamar vocês. Pega, George! São quase onze horas. Peppa! George! Está na hora de ver o Cuco! Corre, George! Você não pode perder o Cuco de novo. O George nunca correu tão depressa. Corre, George! Corre, olha o Cuco! Corre! George, você viu o Cuco? Cucu, Cuco! Cucu, Cuco! A Peppa e o George adoram brincar de Cuco. Cucu! Cucu! Já é noite. A Peppa e o George estão com muito sono. A Peppa e o George estão dormindo. Será que já é de manhã? Não, está na hora de dormir. Acho que o Cuco não está muito bem. Ele só precisa dormir como você e o George. Boa noite. Boa noite, meus porquinhos. George, eu sei como curar o Cuco. Vamos dar corda como o papai deu. A mamãe e o papai estão dormindo. Mamãe, papai, temos uma coisa para mostrar para vocês. Nós curamos o Cuco. O mínimo. Mamãe e papai Pig estão levando Peppa, George e Suzy ovelha para visitar o Minimundo. Papai, o que é Minimundo? É um mundo igualzinho ao mundo real, Peppa. Só que ele é bem pequeno. Vai ser divertido. E educativo também. É de verdade? Com pessoas pequenas vivendo nele? Não, é de brincadeirinha. Se tudo lá é pequenininho, então nós vamos ser gigantes. E vamos falar assim, ó. Olá, pessoinhas. E eles vão falar... E eles vão falar... Ai, gigantes! Mal posso esperar para chegar. Qual é o problema, Sr. Touro? Não tem problema algum, Mamãe Pig. Só estamos escavando a estrada! Isso vai demorar muito? Vai demorar o tempo que for preciso. Mas nós estamos indo para o Minimundo hoje. Oh, eu adoro o Minimundo. Tudo lá é tão pequeno. E educativo também. Isso é importante. Podem passar. Obrigada, Sr. Touro. Obrigada. Parem! Mas o senhor deixou eles passarem. Eles estão indo para o Minimundo. Isso é importante. Bem-vindos ao Minimundo, onde todas as coisas são bem pequenas. E educativas também. Fiquem admirados com os lugares mais famosos do mundo. Puxa! Essas são réplicas exatas de construções famosas. Só que um pouco menores. Este é o Big Ben. E ao lado dele, a Torre Eiffel. Exatamente como no mundo real. E as pirâmides. E o Sydney Opera House. A Estátua da Liberdade. E o Kremlin. Mas essas construções famosas não ficam todas na mesma rua na vida real. Oh, não? Olha, vivendo e aprendendo, não é? Uh, vejam aquilo! Esta é a Terra da Água. Puxa! Tem barcos bem pequenininhos. E aqui tem uma mini Dona Coelha. Barcos! Barcos! Vejam seus barcos aqui! Sim, esse é um dos meus vários trabalhos. Isso aqui é igualzinho a uma ilha pirata. E tem até alguns piratas. O que foi isso? Dinossauro. Esta é a Terra dos Dinossauros. Uau! O mundo era desse jeito muito tempo atrás. Antes das casas, carros e tudo que existe. Este é o Tiranossauro Rex. Um deles é equívoro e o outro é carnívoro. Ah, vejam só. Eles estão brincando juntos. É assim que deviam fazer. Incrível! É exatamente desse jeito que devia ter sido muitos milhões de anos atrás. Tirando esse trem aí. Todos a bordo! Olha você de novo, Dona Coelha, pilotando o trem. Vem na Cidade Máxima! Pra onde ele está indo agora? Está indo para a mini cidade moderna. Tic-tac, tic-tac, o trem na ferrovia. Todo vapor, todo vapor, nesse trem eu vou. Aqui é igualzinho onde a gente mora, Beba. Sim, tem casas, e carros, e morros, e árvores, e trens, e aviões, e barcos. É um mundo bem agitado, 24 horas sem parar. Pare! Oh, em que som? Não foi isso. Vejam ali. Pare! É um Sr. Toro bem pequenininho percurando a estrada. Foi isso que aconteceu quando estávamos vindo pra cá. O mini mundo é igualzinho ao mundo real. Até nos mínimos detalhes. Estamos percurando a estrada! O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão, e eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer amanhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir pra cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou boa em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia de talentos. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto. Não. Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy? Suzy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy? Qual é o seu talento? Dançar. Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda. Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora, pular para cima e para baixo em poças de lama. Pintando. Hoje, a Peppa e o George vão pintar. Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa. Sim! O papai está lendo seu jornal. Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo. Está bem. Viva! Agora podemos começar a pintar. George Bobinho, criança grande, não coloque a mão no balde de tinta. O George adora pintar com as mãos. A Peppa adora pintar com as mãos. Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai. Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer. Prestem atenção. O que o papai está fazendo? E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor. Papai esperto! Eu adorava pintar quando eu era um porquinho. Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina. Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George. Vou pintar a velha cerejeira. O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa. É para apoiar a minha tela. E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial. Isso é pasta de dente? Não, Peppa. Essas são tintas especiais para artistas adultos. Pronto. Com que cor nós vamos começar? Vermelho. Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida. Mas antes, temos que pintar o céu. Olhe, qual é a cor dele? É azul claro. Muito bem. Vamos começar com o azul. Agora para a cerejeira. Precisamos de verde para as folhas. Mas não tem verde. Tudo bem. Se misturarmos tinta azul com tinta amarela, vamos ter o verde. A mistura de azul com amarelo dá verde. Que folhas verdes lindas. E também tem a grama. Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom. Podemos fazer o marrom. Misturamos o verde com o vermelho. A mistura de verde com vermelho dá marrom. O papai pinta o tronco e os galhos da árvore. Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa. Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore. Um, dois, três. Muito bem. Agora é a vez do George. Você é um ótimo pintor, George. Olhem, a pintura está pronta. Viva! Oh, são os patos. Olá, Dora Pata. Nós estamos pintando. Os patos estão correndo na tinta do papai. Xô, xô. Patos levados. Xô, xô. Fiquem longe das nossas tintas. Ah, não. Os patos deixaram pegadas na pintura. Ah, puxa. Mas que barulheira foi essa? Mamãe, os patos estragaram toda a nossa pintura. Hum, deixa eu ver. Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim iguais às da pintura. A pintura do papai não está estragada, Peppa. Ela está perfeita. Viva! Oh, sim. Sabem, eu sou muito bom pintor, crianças. E os patos também. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A casa da Rebeca. É o fim de um outro lindo dia. A Peppa e o George estão brincando com seus amigos, a Rebeca e o Richard. Hora de ir pra casa, meus coelhinhos. Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe. Talvez amanhã. A Peppa e o George podem ir lá pra casa amanhã? Sim. Viva! 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 Por que ele está chorando? Porque ele tem medo de descer a escada. Por quê? Não temos escada lá em casa. O quê? Vocês não têm escada? Isso mesmo. Amanhã você vai ver. Tchauzinho. É de manhã e a Peppa e o George vão para a casa da Rebeca. A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa. Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa. Não vamos nos perder. Tá bom. Estão todos prontos? Sim, mamãe. Então, vamos! A Peppa e o George estão muito animados. Eles nunca estiveram na casa da Rebeca. Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina. Eu não estou entendendo. A casa da Rebeca deveria estar bem aqui. Acho que estamos perdidos. Aqui só tem uma horta de cenouras. Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal! Rebeca! Quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum. Esta colina é a nossa casa. Ela se chama uma toca. Eu mostro. Até mais tarde. Até mais tarde. Entrem! Aqui não tem escada. Mas tem túnel. Uau! A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa. Aqui é o nosso quarto. Uau! Vocês têm cama, janela e brinquedos. Tudo igual a gente tem lá em casa. É claro! Eu gostei da sua casa. Eu queria muito ser uma coelha. Já sei! Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor. Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar. Assim. Olha! Squeak! 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 Muito bem, coelha Peppa e Coelho George. A Peppa gosta de ser coelha. O George gosta de ser coelho. Coelho gosta de cenoura. Delícia! Delícia! Eca! O George não gosta de cenoura. Ele nem quer experimentar. Tá bom! Assim sobra mais! Rebeca, me diz mais do que coelho gosta. Coelho gosta de saltar. Vamos lá fora que eu mostro. Vamos saltar! Squeak! Squeak! Coelho gosta de saltar. Squeak! Squeak! Vocês são ótimos coelhos! Almoço, crianças! A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço. Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak! Squeak! Então vai gostar do almoço. Então vai gostar do almoço. Nós adoramos! É cenoura. Delícia! Delícia! Epa! O George não gosta de comer cenoura. Ah, puxa, George. Achei que você fosse um coelho. Coelhos adoram cenoura. Squeak! Squeak! E este é o nosso bolo favorito. Bolo de cenoura. Viva! Hum, bolo de cenoura. Agora o George é um coelho de verdade. Squeak! Squeak! Pedro ou Vaqueiro? É um lindo dia de sol. Pedro tem uma nova cabana. Aqui está a Peppa, o George, o Danny, a Suzy e a Wendy. Olá, Pedro! Olá, pessoal! Bem-vindos ao acampamento Vaqueiro. Iha! É uma cabana. É acampamento Vaqueiro, onde vaqueiros dormem de noite. Você vai dormir aqui de noite, Pedro? Ah, não. Isso pode ser um pouco assustador, mas nós podemos fingir que está de noite. Mas não está de noite. É só fingir que o sol é uma lua. Tudo bem. Pedro, nós podemos ser vaqueiros também. Sim, vocês podem ser meus parceiros. O meu pequeno vaqueiro está com fome? Com certeza, dama. É assim que os vaqueiros falam. Vaqueiros e vaqueiras, gostariam de comer alguma coisa também? Sim, por favor, dama! Os vaqueiros sempre acampam perto da cozinha de suas mamães? Não. Você tem que fingir que a casa não está aqui. Esse é o Oeste Selvagem. O que é isso? O Oeste Selvagem é a terra onde os vaqueiros vivem. O que é que os vaqueiros fazem? Eles contam histórias, cantam músicas e comem muitos feijões. Feijão na torrada para todos! Viva! Vaqueiros adoram feijão na torrada. Todos adoram feijão na torrada. Quem quer música de vaqueiro? Você sabe uma música de vaqueiro de verdade? Sim. Eu inventei uma. E ela é bem assim. Sou um vaqueiro e eu como feijões com o bing e o bong e o bong. Big beans, bong, big beans, bong. Big beans, bing li, bong, li, bong. Big beans, bong, big beans, bong. Big beans, bing li, bong, li, bong. Vamos ouvir uma história na cabana. Eu posso contar a história. Uma assustadora. Era uma noite de chuva e vento no Oeste Selvagem. E os animais selvagens estavam à procura de comida. Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy. Animais selvagens. E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana. Mas ele não podia dormir aqui porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana? Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! É um pequeno passarinho que veio dar uma olhada na cabana do Pedro. Eu tinha pensado que fosse uma águia. Águias vivem no Oeste Selvagem. Vocês estão todos bem? Sim, mamãe. Está quase na hora de entrar. Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo. Todo mundo de volta para a cabana! Boa noite, parceiros! Boa noite, vaqueiro Pedro! Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora. Animais selvagens! É um lobo! Sim, é o meu pai. O senhor lobo veio para levar a Wendy para casa. Todos os pais estão aqui para buscar as suas crianças. Tchau, tchau, vaqueiro Pedro! Tchau, tchau, pessoal! Pedro, você não vai entrar? Eu quero fingir que vou dormir um pouco mais. Tudo bem. Mamãe, eu posso entrar agora? Pode sim, meu pequeno valente vaqueiro. Até mesmo vaqueiros valentes às vezes gostam de dormir dentro de casa. Boa noite, Pedro. Boa noite, dã... Era uma vez! Peppa e George estão olhando livros de histórias. Olha, George! Isso é uma aventura emocionante! É sobre fadas e três ursos que não conseguem parar de tomar mingau. E um lobo malvado que está procurando uma vovozinha para atacar. Não se preocupe, George. Estorinhas sempre têm um final feliz. Eu queria que nós vivêssemos num conto de fadas. Peppa, George, é hora de irmos. Nós iremos em uma aventura? Sim, nós iremos à casa da vovó e do vovô Pig para almoçar. Isso não é uma aventura. Vai ter batata. Podemos levar nossos livros para olhar no carro? Nós não iremos de carro, Peppa. Em vez disso, iremos andando. Andando? Daqui até a casa da vovó e do vovô? Sim, tem um atalho pelo parque. E vamos ver dragões e fadas no parque? Não que eu saiba, Peppa. Mas será um belo passeio. Mas não haverá nenhuma magia. Talvez, se olharmos com muita atenção, possamos ver, sim. Peppa e George chegaram ao parque. Não está parecendo nem um pouco um lugar mágico. Ah, eu não sei. Parece um pouco mágico para mim. Sim, parece até o caminho da Chapeuzinho Vermelho. Eu não ficaria surpreso se nós encontrássemos o lobo mal aqui. Olá, pessoal. É o Sr. Lobo. Olá, Sr. Lobo. Como vai? Muito bem. Obrigado. Apenas um pouco faminto. Estou tentando decidir onde ir para almoçar. Eu estou indo almoçar lá na casa da minha vovó. Ah, é mesmo, é? Sim. E fica longe? Longe, não. Este é o atalho para lá. Chegaremos em breve. Maravilha. Pois bem, até mais tarde. Adeus. Tchau, tchau. Isso foi igual a história da Chapeuzinho Vermelho. Encontrei o Sr. Lobo no meio da floresta, quando estava a caminho da casa da vovó. Para que lado agora, papai? Ah, eu não tenho certeza. Tem uma casinha bem ali. Vou pedir informação. Olá. Tem alguém em casa, por acaso? Quem será que mora aqui, no meio da floresta? Tem três cadeiras. E três tigelas de mingau. Olá, Beba. Estes são Belinda Urso e a mamãe e o papai Urso. Olá, pessoal. Olá, senhor e senhora Urso. Desculpe incomodá-los. A porta estava aberta, então nós entramos. Não tem problema nenhum. É um prazer ver vocês aqui. Vai ficar para almoçar, Beba? É mingau. Não está muito quente nem muito frio. Está perfeito. Na verdade, estamos a caminho da casa da vovó e do vovô Pig para almoçarmos. Pode nos informar a direção certa, por favor? Este caminho aqui levará vocês à casa da vovó Pig. Obrigada. Adeus. Tchau, tchau. Puxa, isso foi igualzinho à história de caixinhos dourados e os três ursos. Sim, com uma casinha e três cadeiras. E três tigelas de mingau. Nós estamos em um conto de fadas. Peba chegou com sua família na casa da vovó e do vovô Pig. Vovô Pig, chegamos. Olá. É o Sr. Lobo. Sr. Lobo, por que está aqui? É que eu estou em busca de algo para comer. Sua avó preparou um delicioso almoço. Sim, eu fiz um delicioso almoço e já está pronto. Pode entrar. Olá, Beba. Olá. O Andy Lobo veio almoçar também. O almoço está servido. Olá, batatas. Eu acho impossível alguém enjoar de batatas. Wendy, eu tive uma aventura na Floresta de Contos de Fadas. O que é a Floresta de Contos de Fadas? É onde você mora dentro de um conto de fadas. Peba adora contos de fadas. Todo mundo adora contos de fadas. História para dormir. Está de noite. Papai Pig está lendo para Peba e o George uma história para dormir. E então o príncipe, a princesa, o periquito e o sapo, todos viveram felizes para sempre. E fim. Com a história para dormir, a Peba e o George dormiram. Boa noite, meus pequeninos. O George está acordado. Se não acharam. George, porquinho levado, volte para dormir agora. O George não está dormindo. George, volte para a cama. A noite é para dormir, não para brincar. Posso contar para você uma historinha para você dormir. Era uma vez um pequeno porco. Seu nome era George Pig. Ele estava pelo mundo para fazer a sua fortuna. Assim, ele chegou em uma floresta. Você gosta da história, George? Dentro da floresta estava uma pequena casa. E dentro da casa estava uma tigela de mingau. George Pig estava com muita fome. Então ele comeu tudo. Nham, 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 nham. Mas assim que ele terminou, o bebê urso entrou e disse. Ei, que isso? Você comeu meu mingau mágico. George disse. Comi. O bebê urso disse. Ele era mágico. Ele vai fazer você ficar muito grande. Então, George Pig começou a crescer. Ele cresceu. Ele cresceu. Até que ele estava mais alto do que todas as árvores da floresta. Enfim. Você está com sono, George? Não. Nem mesmo um pouquinho, George? Não. Tudo bem. Vou contar um pouco mais da história. O bebê urso disse que havia uma caixa de tesouro de ouro no fim do mundo. Mas é muito longe para eu ir, porque eu sou muito pequeno. George disse. George disse. Eu vou carregar você. Então, George Pig caminhou para o fim do mundo. Ele andou e andou e andou. Ainda não está com sono? Não. Ele caminhou por florestas, através de montanhas, de mares. E você ainda não está com sono? Não. Ele andou por todo o caminho, para o fim do mundo. E achou uma caixa de tesouro de ouro. Uh! E um grande dragão. Arr! Sim! Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo. Arr! Por sorte, ele era um dragão muito amigável. Ele disse. Você pode ficar com o tesouro. Mas então, George Pig começou a encolher. E ele encolheu e encolheu. Até que ele ficou o mesmo pequeno George Pig, que era antes. Como nós vamos voltar para casa agora? Disse o bebê urso. Eu posso voar com vocês para casa, disse o dragão. Então, George Pig e o bebê urso pularam nas costas do dragão e voaram de volta para casa. Para a pequena casa, na floresta. E então, esse é o fim, George. George está dormindo. Peppa está dormindo. Peppa, o que está fazendo fora da cama? A noite é para dormir, não para brincar. Boa noite, meus pequeninos. Doces sonhos. A Peppa e o George estão em suas caminhas dormindo. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Pauli tinha uma boneca. Desculpe, madame Gazela. Puxa, o Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Dême e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é a Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de Meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. A festa das crianças. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O senhor touro está verificando o telhado da escola. Quem colocou esse telhado para você? Foi o senhor, senhor touro. Ótimo trabalho. Ele vai durar uma vida inteira. Mas está vazando água. Olha, pinga, pinga, pinga. Você só precisa de um telhado novo. Oh, nossa. Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro. Boa ideia, Dani. Mas quem organizaria? Nós podemos. Sim, as crianças podem fazer isso. Eu posso fazer a pintura facial. Eu posso ficar no microfone. Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais. E eu posso vender os balões. Sim. Vamos ter uma festa das crianças. Viva! Esse é o dia da festa das crianças. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos. Dani está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham, venham. Todo tipo de coisa e objetos. Mas quantas coisas, Emily. Vai ficar ocupado o dia todo vendendo. Aqui está o Sr. Raposo. Hum, isso parece muito interessante. Balões. Lindos balões. Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro. É dinheiro para o telhado da escola. Olha, Madame Gazela. Eu consegui me livrar de tudo. Maravilha, Emily. Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O Sr. Raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não. Eu só posso fazer frutas. Tudo bem. Posso ser uma... Uma ameixa. Pronto. A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham. Para o barril da sorte. Olá, Peppa. Olá, Sr. Touro. O Sr. está com o rosto verde. Eu sou uma maçã. O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem. O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence. O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora. Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado. Obrigado. O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham, venham. O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada. É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Posta! E eles caíram. E eles estão de volta novamente. Viva! Continua indo, papai. Não pare, Sr. Consegue. É isso aí. E a minha mãe é vencedora. Viva! Divertido, não foi? Sim. Muito divertido. Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças. E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola. De novo. Viva! O castelo. Hoje, Peppa e George irão visitar um castelo. O que nós vamos fazer no castelo, mamãe? Deixe-me ver o que o guia de viagem diz. O castelo vai ser legal ou vai ser sem graça? Vai ser legal. Vamos ver cavaleiros de armaduras? George ama cavaleiro de armaduras. Nunca se sabe, George. Talvez a gente veja até um dragão. Um dragão de faz de conta, papai Pig. Sim, papai. Dragões estão nos livros de historinhas. Eles não existem de verdade. Peppa e sua família chegaram ao castelo. Bem-vindos à visita ao castelo. Estacionar é por risco do dono do carro. O que significa isso, papai? Nada, Peppa. Sempre dizem isso nos estacionamentos. Por favor, queiram se dirigir ao castelo onde serão recebidos por um cavaleiro de armadura. Olá! É o Sr. Coelho vestido de cavaleiro de armaduras. Começaremos a visita ao castelo aqui, neste canhão. Nos tempos antigos, este canhão aqui atirava essas bolas de canhão pesadas bem alto lá no céu. Papai, ele vai mesmo disparar o canhão? Não, só se ele fosse biruta. Certo, vamos disparar o canhão. Cinco, quatro, três, dois, um, fogo! Ela quase acertou o nosso carro. Avisamos, estacionária é por risco do dono do carro. Continuando a visita. Agora vocês verão as maravilhas do castelo. Comerão um verdadeiro banquete medieval. Puxa, um verdadeiro banquete medieval. Parece delicioso. E vão conhecer um dragão. Essa é a sala do trono real. Onde o rei e a rainha se sentavam. Quem gostaria de sentar no trono? George pode ser o rei. E eu vou ser uma rainha, mandona. Faça isso, faça aquilo. Vossas majestades, posso continuar com a visita? Pode continuar. Nós temos que passar por uma passagem secreta. Mas antes, nós temos que achar a passagem secreta. Hum, essas passagens secretas geralmente têm algum tipo de botão super secreto para abri-las. Acho que não é esse grande botão vermelho, George. Seria muito evidente. Isso, tentamos simplificar as coisas. Que divertido! Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar. Uau! Este deve ser o banquete medieval. Sim, ele parece muito saboroso. É tudo feito de plástico. Sim, é para mostrar como seria um banquete medieval de verdade. Oh! Mas é claro, como parte da visita, vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade. Fantástico! Aqui está o banquete na caixa. Sanduíche de queijo medieval, picles do bobo da corte e gelatina do rei. É um pequeno piquenique numa caixa! Sim, este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando. E agora é hora de conhecer o dragão. George, não vai ser um dragão de verdade. São dragões de faz de conta. Sim, não fique triste se for só a Dona Coelha segurando o pequeno fantoche. Oh! Uau! A Dona Coelha está pilotando o enorme robô-dragão. Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim, por favor! Esperem que agora vou estacioná-lo. Ah, ele está indo para o nosso carro. Por isso, também, é por risco do dono do carro. E esse é o fim da visita. Espero que tenham se divertido. Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George. George ama castelas. Todo mundo ama castelas. Oh, Aquário! A Peppa está alimentando a peixinha Gold. Hora do jantar, Gold! Ah, a Gold não está comendo. Está parecendo que ela está triste. Eu acho que ela está solitária. Ela não tem amigos peixes. Talvez a Gold possa visitar o Grande Aquário. O que é o Grande Aquário? Grande Aquário é o lugar onde há um monte de peixes. E aí, vamos ao Grande Aquário, Gold? Vamos? Então isso quer dizer sim. A família trouxe a peixinha Gold ao aquário. Espero que possamos encontrar um amigo para Gold. Tenho certeza de que nós vamos, Peppa. O aquário tem todo tipo de peixe. Olá, Dona Coelho. Olá, quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. E um para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. O Grande Aquário tem todo tipo de peixe, Dona Coelha? Ah, tem. Provavelmente. Bom, nós vamos procurar por um amigo para Gold, Dona Coelha. Espero que encontre um. Aproveitem o aquário. Obrigada. A primeira sala tem um tanque cheio de pequenos peixes. Peixinho! Uau! Tem milhões de peixes pequenininhos. Peixe, 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 nadando rapidinho. Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho? Uau! Será que um desses pode ser amigo da Gold? Hum... Não. Eles são muito pequenos. Vamos ver os peixes da próxima sala. Tudo bem. Aqui está Candy e sua família. Olá, Candy. Olá, Peppa. O que você está fazendo aqui, Candy? A gente sempre vem aqui. É melhor do que assistir televisão. Nós gostamos de peixe. Nós viemos para achar um amigo para a peixinha Gold. O que há nesse tanque? Eu não consigo ver nada. Papai Pig, tem um peixe bem na sua frente. É um peixe muito grande. É um peixe muito grande. Uau! Acha que esse peixe seria um bom amigo para a Gold? Não. Ele é um peixe muito grande. Não se preocupe. Vamos para a próxima sala. O que tem nesse tanque? Dinossauro. O George acha que viu um dinossauro. Não é um dinossauro, George. É um tipo engraçado de peixe chamado de cavalo marinho. Você sabe muito sobre peixe, Candy. Sim. Eu gosto de peixe. O cavalo marinho pode ser um amigo da Gold? Hum. Não. Ele é muito dinossauro, papai. Tem mais sala para irmos. Ah, o que tem nesse tanque? Não tem nada, Peppa. É só lodo verde. Eca. Esse lodo verde aí é alga. Deve ter algum tipo de peixe dentro. Ah, tem um peixe com grandes orelhas compridas. É um peixe coelho. É a Dona Coelha vestindo uma roupa de mergulho. Ela está limpando o tanque de peixe. A Dona Coelha está dizendo olá. É difícil falar debaixo d'água. Olá, Dona Coelha. Muito bem. Esse foi o último tanque. Ah, que pena. Nós não encontramos um amigo para a Gold. O que tem na próxima sala? Esse é o café do aquário. Ah, muito bom. Minha sala favorita. Olá, Peppa. Você achou um amigo para a Gold? Não. Ah, quem é esse aí? Esse é o Ginger, meu peixinho dourado. Ele adora o aquário. Oh, parece que finalmente a Gold achou um amigo. A Gold não está mais solitária. Viva! E a Gold pode visitar o Ginger quantas vezes ela quiser. O Zoológico. Peppa e sua escolinha estão indo visitar o Zoológico hoje. Crianças, estão preparadas para ver todo tipo de animal? Sim, o Zoológico. Hoje nós vamos conhecer animais selvagens. Mas não se preocupem. Os animais selvagens vão estar seguros atrás de grades. Ai, o leão escapou. Que medo. Olá, sou o Sr. Leão. Bem-vindos ao Zoológico. É o Sr. Leão, o tratador do Zoológico. Olá, Sr. Leão. Escolheram uma boa hora para a visita. É hora da refeição. O caminho para os animais. Aqui ficam as tartarugas. Nós mantemos esse portão fechado. Assim elas não fogem. Não parece que elas poderiam fugir. Não. Elas se movem muito lentamente. Sim, isso é porque elas vivem para serem muito velhas. Quanto tempo elas vivem? Tartarugas podem viver uns 100 anos. Nossa! Agora é hora da refeição. Quem sabe o que as tartarugas gostam de comer? Tartarugas gostam de comer vegetais. Isso mesmo. Nós as alimentamos com alface. O Sr. Leão está alimentando as tartarugas com alface. Mas é claro, crianças, nem todos os animais comem vegetais. Isso mesmo, Sr. Agnew. Meu nome é Madame Gazela. Desculpe, Madame Gazela Agnew. Por alguma razão, eu sempre confundo os dois nomes. Sr. Leão, qual é o próximo animal que nós vamos ver? Eu vou dar uma pista a vocês. Ele vive na água. É uma baleia? Ou um tubarão? Esperem e vejam. Olhem cuidadosamente para dentro da água. Eu não consigo ver nada. Não tem nada lá. Espera, eu acho que estou vendo uma coisa. Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a Sra. Crocodilo. Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins. Ah, pinguins! Adoráveis não são? E agora é hora da refeição deles. Pinguins comem peixe. Pinguins são muito bons em pegar peixes. E é bom bolear. E eles gostam de nadar. Se olharem através da parede de vidro, vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água. Nossa! Eles são mesmo bons nadadores. Sim. É por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles. Muito interessante. Obrigada, Sra. Crocodilo e Sr. Leão. O prazer é nosso, Sra. Gnu. Gazela. É claro que sim, Mãe Gazela. Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver. É muito alto. É uma girafa. Sim, aquele é meu pai. Ele é o tratador do zoológico. Olá, eu sou o Sr. Girafa. Olá, Sr. Girafa. Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se consegue adivinhar. Olhem lá. Tem um viveiro. Deve ser um animal selvagem que voa. Deve estar escondido. Nos observando. Esperando. Para agarrar. Uhul. Borboletas. Sr. Girafa cuida das borboletas. Está na hora da refeição das borboletas? Sim. E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores. É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores. Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores. É. Toda essa conversa de comer me deixou com muita fome. Eu também. Agora é a hora da nossa refeição. O que tem para o almoço hoje, Sr. Leão? Agora caixa de lanche para todo mundo. Tanto este, suco de fruta e uma maçã. Vamos ter um piquenique em caixa. Alba, pessoal! Viva! Sr. Leão adora a hora da refeição do zoológico. Todos adoram a hora da refeição do zoológico. O dia é internacional. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Eles estão vestindo roupas de diferentes países. Hoje é o dia internacional. Quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. Iha! A Zoe é o Japão. Konnichiwa! A Suzy é a Holanda. Alô! Isso é holá em holandês. Madame Gazela, o que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela! Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Lindo! E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três. Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Ih-há! Aqui está a Holanda e Japão. Ah-ah! Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida! Não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de quatro países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mão dona. O George começou, tá? Deixe o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô? Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? É. Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos. Sim, estão. O George começou, foi ele que começou. Puxa vida! Os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Paz e harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não! Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos sim. Isso não é justo. Não, não é. Eu não gostaria de brincar aqui. Vamos brincar. Para de discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Ela sempre faz crianças. Crianças. O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo mandona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não. Desculpa, Mãe Gazel. Olá! Todos os pais chegaram. Como está indo o dia internacional? É... Não, muito ruim. Excelente. Lindo. Nós agora vamos cantar a canção da harmonia. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Viva! Essa foi uma maravilhosa manifestação de união. A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia. Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia. Capitão Papai Cão. A Peppa e os seus amigos estão brincando na casa do Deus. Sou um capitão do mar, navegando pelos sete mares. Somos piratas alegres. Muito prazer em conhecer. Ahá! É o correio! É o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sra. Cão. Eu tenho um cartão postal para a senhora. Obrigada, Sr. Zebra. E tchau. Quem mandou esse cartão para a gente, mamãe? É do Capitão Cão. Papai! Ele terminou sua viagem de barco ao redor do mundo e está voltando para casa. Que emocionante! Só queria saber quando ele voltará. Salve, salve, Sr. Zebra. Olá, Capitão Cão. Olá! Papai! Danny! Papai! Danny! Papai! Papai! O Capitão Cão voltou do mar para casa. Meu Capitão Cão! Mamãe Cão, minha querida! Por quanto tempo você vai ficar em casa, papai? Para sempre. Eu decidi que os meus dias de viagem acabaram. Eu estive ao redor do mundo e fiz a minha fortuna. Uh! E perdi de novo. E fiz de novo. Viva! Ah, eu amo viajar. Mas tem algo que eu realmente sinto falta quando estou longe. O quê, papai? Meus queridos, é claro. Ah, 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 ah. Então eu vou pendurar o meu chapéu de Capitão para sempre. Deixe-me contar a vocês sobre as minhas viagens. Eu estive afastado por um ano e um dia... navegando ao redor do mundo. Todo o caminho ao redor? Sim. O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não, eu segurei com força. Uau! Que aventura! Pois sim. E eu trouxe presentes para todos vocês. Uh! Presentes! Aqui está um tambor para o Danny, vindo de uma selva distante. Obrigado, papai. Muito bom, Danny! Eu consigo bater mais alto. Talvez essa batida seja o bastante por agora. E para todos os seus amigos, algumas conchas de uma ilha deserta. Uh! Se você segurar a concha no ouvido, você pode escutar o mar. Sim. Capitão, eu posso ouvir o mar. E para minha querida mamãe cão, um baú de ouro e joias. Oh, que lindo! Vai ser muito útil. Ah, é muito bom estar em casa. É de manhã. O Capitão Cão levantou cedo. Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny. Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar. Mas você não vai navegar nunca mais. Ah, sim. Eu disse isso. Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não. Eu não sinto falta do mar. Mas sinto do meu barco. Papai, eu tenho um barco que o vovô Cão fez para mim. Ah, essa é uma cópia exata do meu barco. Você poderia me ajudar a navegar. Isso parece divertido. A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos. Salve, salve, companheiros. Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim. Excelente. Danny, nosso barco precisa de um capitão. Ele não pode navegar sozinho. Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny, se você for o meu primeiro oficial. Sim, por favor. Lançamento do barco. Sim, sim, capitão. O vento é sudoeste. As águas estão calmas. Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo. Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos. O capitão Cão gosta de navegar em um lago com patos. Todos gostam de navegar em um lago com patos. O aniversário de Wendy Lobo. É o aniversário de Wendy Lobo. E ela convidou todos os seus amigos para uma festa. Feliz aniversário, Wendy. O Sr. Lobo está enchendo os balões para a festa. Vou inspirar e vou arfar. E vou encher esses balões de ar. Eu adoro balões. Eu também. E eu. E eu. E eu. E eu. Todo mundo adora balões. Gente, vamos dançar. Não deixem os balões caírem no chão. Mantenham eles no ar. Que divertido. Aí está a Senhora Lobo. Quem quer bolhas de sabão? Eu. Está bem. Eu vou inspirar. Eu vou arfar. E vou soprar bolhas de sabão. Eu amo bolhas de sabão. Elas até se parecem com balões. Mas elas estouram quando encostamos. Olha só. Eu estourei uma bolha. Estouramos todas as bolhas. Sempre podemos fazer mais bolhas. Quem quer soprar? Eu. Eu. Está bem. Opa. Estão prontos? Sim, Senhora Lobo. Precisam inspirar? Inspirar. E depois arfar? Arfar. E depois soprar? Quantas bolhas. Lindas bolhas pelo céu. Vejam aquela bolha grandona. Isso não é uma bolha, Pedro. Isso é a lua cheia. E você sabe o que nós fazemos quando vemos a lua cheia? Nós uivamos. Por que você faz isso? É isso que os lobos fazem. Nós uivamos para a lua. Wendy, pode ensinar a gente a fazer isso? Está bem. Primeiro, vocês têm que olhar para a lua no céu. E depois uivar. Au! 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 Wendy Lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo. Au! Au! Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu. Não fui eu. Não fui nenhum de nós. Au! É o animal selvagem. Au! Au! É a vovó Lobo. Feliz aniversário, Wendy. Oi, vovó. Vocês devem ser os amigos da Wendy. Muito prazer. Olá, vovó Lobo. Uau! Que orelhas grandes você tem, vovó Lobo. É pra poder ouvi-los melhor. Mas que olhos grandes você tem, vovó Lobo? É pra poder vê-los melhor. E que dentes grandes você tem? É pra comer... Bola de aniversário. Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha feita de madeira. Ah! Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy. Vou inspirar e vou arfar e vou sobrar as velhinhas do bolo. Você derrubou a casinha de madeira. Ah, muito bem. Essa é minha filha. Isso foi fácil demais. Casas feitas de madeira são fáceis de derrubar soprando. Eu sempre me esqueço. Do que é feita a sua casa, Sr. Pig? Ela é feita de tijolos. Não é de palha? Tijolos. Ah, é claro. Adorei sua festa. Foi muito legal, Wendy. Sim, essa foi minha melhor festa de todas. Au! Au! Feliz aniversário, Wendy.